Traga um amigo que estuda em qualquer universidade com sede em lajes para um dos cursos presenciais da Unifavest e ganhe 250 reais em créditos para usar em horas ACC ou na mensalidade. É isso mesmo! Preencha o cupom disponível no campo central, acompanhe seu amigo até a sala 29 e ganhe 250 reais em crédito. Vantagens como esta, só na Unifavest. Promoção válida até o dia 6 de março. Traz pra Unifavest! Traz pra Unifavest!